Salve, salve simpatia! O programa da Super TV está de volta e estou aqui com meu amigo Caio Lírio. É um prazer, Caio. Isso aí, Felipe. Prazer. E o Renato saiu de férias e essa bola está com a gente agora, né? Pois é, eu estou achando que o Renato foi acompanhar as gravações de Joia Rara. Caramba, então é importante, hein? Vamos ver quando ele voltar, mas vamos dar sequência porque tem muita história para contar. Nessa semana em Amor à Vida, a Glaucia vai trocar os frascos de DNA para poder criar aí uma injúria. Dizer que a Paulinha não é filha da Paloma. Com isso, a Helenice vai ver toda a ação da médica e ela vai acabar tendo que matar a Helenice. Um assassinato vai acontecer e muito pano para a manga vai acontecer, tudo rimando na novela Amor à Vida. Além disso, um bonitão vai ser pego com a boca na botija. Aliás, com a boca na secretária. É que o César vai ser visto dando mocato na Aline. Quem não queria também, né? Porque secretária que é aquela, mas enfim. Leia a sua Super TV dessa semana e fique por dentro de todas essas histórias. Caio Lírio, eu assistia demais uma novelinha no SBT quando eu era adolescente e fiquei sabendo que ela está voltando. Só que eu estou meio por fora e fiquei sabendo que você está por dentro dessa história toda. Pois é, Felipe. Quem foi fã da novelinha Tique Titas vai gostar da Super TV dessa semana. Isso porque a novela estreia segunda-feira agora e a revista Super TV vai contar tudo o que vai acontecer. Vai mostrar os principais personagens, as órfãs. Então, não dá para perder. E continuando no SBT, quem pensa que Carrossel vai terminar com a estreia Tique Titas está muito enganado. Isso porque a novela vai continuar sendo exibida durante uma, duas semanas. E muita coisa pode acontecer nessa reta final de Carrossel. Dá uma olhada na Super TV dessa semana que tem muita novidade. Um comentário aqui, que isso é uma jogada para poder manter a audiência muito boa. O Silvio Santos está começando a compreender mais ainda a lógica. O que é um excelente apresentador, mas costuma cometer umas gafes aí na sua grade. Vai manter ali, ó, Carrossel e Chiquititas, né? Alinhadas durante algumas semanas para quê? Para que o público que já consome Carrossel passe a consumir Chiquititas. E sua audiência não caia. Melhorando assim o capital para a emissora, né? É do dono do baú. Vamos falar agora de moda. Vamos chamar aquele pitelzinho. Mabela Soares, é com você, meu bem. E aí, Felipe, Caio, meus amores. Tudo bem? Estou aqui para mais um Super Bela. E essa semana a gente vai falar de uma moda que tem feito a cabeça e as unhas da mulherada. As famosas estão apostando em cada novidade que vocês não vão acreditar. Vocês já ouviram falar em unhas de açúcar e unhas de couro? Tem até mulheres que colam spike nas unhas. E outras que fazem uma tal de francesinha invertida. Quer saber como é que fica isso? Então confere na Super TV esta semana. É com vocês, meninos. Caio Lírio, depois dessa história aí de esmaltes, vou começar a reparar mais nas unhas da Mabela, viu? Vamos ver se ela está andando na moda mesmo. Com certeza, ela sabe muita coisa. E a entrevista dessa semana quem fez foi euzinho aqui, ó. Fui para o Rio, bati um papo com o Paulo Gustavo, conforme vocês conferiram na última edição da revista. E nessa, eu trago um bate-papo com o Marcos Magela, um dos melhores amigos do Paulo Gustavo. Porém, o Magela não vive à sombra do amigo famoso. Ele tem vários projetos pessoais, está pensando em emplacar um programa solo e fala para a revista também do sucesso do canal Porta dos Fundos, no qual ele faz parte do elenco fixo. Então, confira, leia, compartilhe e comente a entrevista. E Caio Lírio, lembrando que temos ainda a coluna de Tia Caete, que recentemente esteve na Sangue Bom. Pois é, está bombando a Tia Caete aí, tem vindo novidade aí dela, é só acompanhar a Super TV. Coluna do Tito Luiz, que fala do Paulo Gustavo também. Várias outras sessões fixas e mais um pitelzinho, que é a Cíntia. A Cíntia Ramalho está substituindo o Renato, nesse um mês de férias do Renato. Então, seja bem-vinda, Cíntia, e vamos que vamos. Leia as matérias dela aí, comente também, para a gente poder saber como é que está a aceitabilidade dela com vocês, porque aqui ela é muito bem aceita. Eu fico por aqui, porque eu já estou falando demais. Então, um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri